Música Blumenau, quinta-feira, 24 de julho de 2014. Assista hoje no TVL Notícias. Vereador apresenta requerimento para implantação da Guarda Municipal. O AB de Blumenau realiza curso de capacitação social. Inscrições encerram esta semana. Grupos da terceira idade participam de encontro na Pró-Família. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no TVL Notícias, que está no ar. O defensor público Jorge Calil Canuti Neto, representando a Defensoria Pública do Núcleo aqui de Blumenau, esteve na Câmara de Vereadores na semana passada para apresentar a atuação do órgão aqui na cidade. Ele informou que atua na primeira vara criminal e que Blumenau conta com cinco defensores públicos. Em junho, a Defensoria Pública aqui de Blumenau completou um ano com mais de 3 mil atendimentos na cidade. A sede do órgão aqui em Blumenau fica na rua Jaraguá, no bairro da Velha. O parlamentar acompanha a reunião de idosos na Fundação Pró-Família. A cada dois meses, coordenadoras dos grupos autônomos da Pró-Família se reúnem para ouvir palestras e discutir temas relacionados com o cotidiano da terceira idade. A Pró-Família tem como objetivo trazer essas coordenadoras até o centro de convivência, oferecer para essas coordenadoras uma palestra, porque elas são propagadoras de mais de 2.300 pessoas. A função dos coordenadores é levar adiante o trabalho, ou melhor, as coisas que vão proporcionar o bem-estar aos idosos. É o caso do grupo da terceira idade Zendron. A gente tem dança, conversa, faz palestra com o pessoal, assim, né? A maior parte nossa é danças e passeio com o pessoal, né? A gente regata os pessoal para passear, fazer a diversão deles, tirar eles de dentro de casa, né? O vereador Mário Hildebrandt esteve no encontro dos coordenadores. Ele destacou o papel da Pró-Família com os grupos da terceira idade. A Pró-Família fornece professor para que eles possam desenvolver as atividades mais diversas, atividades em cada um dos grupos de acordo com a sua característica, a sua necessidade. E, além disso, a Pró-Família também desenvolve palestras periódicas com profissionais, hoje aqui com uma pessoa na área de psicologia, uma psicóloga, a doutora Karen, trazendo informações referenciais para motivar esses grupos, para fortalecê-los. E também desenvolve e traz a possibilidade desses grupos com fornecimento de ônibus e outras ações para que eles possam fazer viagens e poder ter momentos também de confraternização. Confraternização é algo que não pode faltar nos encontros da terceira idade. O tradicional café com cuca, doces e salgadinhos sempre é servido após as palestras e reuniões. Sempre fechamos, então, com um café que sempre são oferecidos, muitas vezes, por empresas parceiras ou mesmo pela Pró-Família. A Justiça Eleitoral tem várias formas de garantir a segurança de uma eleição. Uma delas é a votação paralela. Na reportagem que você vai ver agora do Tribunal Superior Eleitoral, vamos entender como é feito esse processo da votação paralela. Acompanhe. O borna eletrônica é sorteada e levada para uma sessão especial na sede do Tribunal Regional Eleitoral. No dia da eleição, representantes de partidos políticos e demais interessados votam em candidatos fictícios. Essa votação é gravada em vídeo e os votos são de conhecimento público. Como a escolha de cada participante da votação paralela já é conhecida, é possível verificar se o resultado registrado pela urna corresponde exatamente à digitação. Todos os estados realizam esse tipo de auditoria. Isso é o que a gente chama de um teste de caixa preta. Nós conhecemos a entrada, daí podemos prever a saída, qual será, e não importa o que teria dentro da urna. O resultado tem que estar certo. Qualquer pessoa consegue verificar se aquilo que votou foi aquilo que saiu. Essa é uma cerimônia que deve ser acompanhada, sim, pela sociedade, pela imprensa, pelos partidos políticos, porque é uma forma de garantir a lisura do processo. Além da votação paralela, a Justiça Eleitoral também tem outros tipos de auditoria para tornar a votação eletrônica ainda mais segura. Um é o registro digital do voto, uma tabela onde todos os votos digitados na urna são armazenados, mas de forma aleatória, o que torna impossível a identificação do eleitor. Também há o boletim de urna, impresso assim que o aparelho é encerrado. Com os votos em mãos ao fim da eleição, partidos políticos podem conferir se o resultado divulgado pela Justiça Eleitoral é igual ao processado pela urna eletrônica. Garantimos aos partidos políticos, à sociedade, ao OAB, ao Ministério Público, todas as formas possíveis de verificar a correção do nosso sistema. E a seguir, você vai ver. Vereador apresenta requerimento para a implantação da Guarda Municipal. O OAB de Blumenau realiza curso de capacitação social. Inscrições encerram esta semana. Estante Sol, TVL Notícias, volta daqui a pouco. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. As duas unidades do Conselho Tutelar de Blumenau já atendem em novo endereço. Elas ficam na rua 7 de setembro, 2.284. O novo local foi escolhido para facilitar o acesso aos conselhos, que agora estão centralizados num único prédio próximo ao terminal da Proeb. O atendimento é das 8 da manhã às 7 da noite e, depois deste horário, através do plantão via telefone. Os telefones para contato já estão aparecendo aí também no seu vídeo. A Comissão de Moralidade Pública da OAB de Blumenau promove, em agosto, curso de capacitação popular de controle social. O repórter Marco Jana explica para a gente o que é isso e tem mais informações então. Marcão. Exatamente, Rodrigo. E as inscrições com a possibilidade de fazer perguntas durante este encontro, durante esta reunião, encerram nesta sexta-feira, dia 25. E nós estamos aqui com o professor Lobe, ele que é advogado, representante da OAB. Professor, fale um pouquinho deste curso que vai acontecer em Blumenau. Este evento de capacitação, é um evento de capacitação popular, aberto a toda a população, ele se destina justamente a prestar esclarecimentos sobre o funcionamento da Lei de Acesso à Informação e também permitir um conhecimento do funcionamento do portal de transparência do município de Blumenau. Será um curso eminentemente prático, a partir dos questionamentos colhidos na data de inscrição. Por que a OAB está apoiando e ministrando este curso? A Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Blumenau, ela tem diversas comissões. Uma dessas comissões é a Comissão de Moralidade Pública. A moralidade pública é um conceito que abrange também a participação e o exercício da cidadania. O Estado tem diversas funções, existem as funções estatais, funções legislativas, executivas, judiciárias, e são todas expressões de poder político. Agora, o efetivo titular do poder político é o povo. E ser cidadão é exercer parcela desse poder político. Nessa capacitação, haverá bastante interação com o público, não é mesmo? A partir das perguntas que estão sendo colhidas no ato da inscrição, haverá uma projeção e uma apresentação das respostas. E vai ser um curso eminentemente prático, onde a gente vai praticamente ensinar a navegar no portal de transparência do município, para que as pessoas saibam como acessar as informações públicas. Para encerrar, as inscrições podem ser feitas de que forma? No site da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem um link lá especial? Tem um link especial, já com espaço para, inclusive, estabelecer essas perguntas que se queiram respondidas. Ok, doutor Lobo, obrigado pela entrevista. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. Até as sete da noite de hoje, acontece no Setor 1 do Parque Vila Germânica, o primeiro feirão de empregos de Blumenau. Cerca de 30 empresas, juntamente com o Cine, oferecem desde ontem mais de 3 mil vagas em diversos níveis de escolaridade. Os interessados, então, devem levar a carteira de trabalho, documento pessoal e também currículo. Mas lembrando que currículo pode ser feito lá também, dentro do feirão de empregos. Atenção você que tem até 50 anos de idade. Começa neste sábado a vacinação contra a hepatite B, uma doença inflamatória do fígado. A vacina pode ser tomada nos sete ambulatórios gerais aqui do município de Blumenau, das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, e isso até o dia 1º de agosto. A Secretaria de Saúde orienta que os interessados nesta vacina levem as suas carteiras de vacinação. A implantação da Guarda Municipal volta a ser alvo de cobrança na Câmara de Vereadores. O vereador Antônio Veneza, através de requerimento, solicitou ao Executivo a implantação da Guarda Municipal. O assunto foi amplamente discutido na legislatura passada. No entanto, a proposta não avançou. Agora, o parlamentar não só acredita, como justifica fatos que podem viabilizar o projeto. Eu entendo que agora está bem fácil para implantar, pelo conhecimento que os dois vereadores naquela oportunidade tinham, que hoje estão comandando a nossa cidade de Blumenau, e o prefeito Napoleão Bernardes, em momento algum, ele se negou a implantar. Está bem encaminhado, eu acredito que nos próximos dias, nos próximos meses, nós já tenhamos aí uma resposta positiva do Executivo. Veneza lembra que na Câmara foi formada uma comissão para discutir a implantação da Guarda Municipal. O vereador fez parte do grupo que chegou a visitar municípios, onde a Guarda atua e serve como modelo. Tivemos em Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis, Balneário, Camboriú e outros municípios. E, no entanto, o que me chamou muita atenção é a Guarda Municipal de São José dos Pinhais, a Secretaria de Segurança Municipal, que ali nessa secretaria está implantada a Diretoria da Segurança Pública, a Diretoria dos Consegues também, incluído nesta secretaria, com o departamento dando atenção aos Consegues daquele município, que em Blumenau cairia muito bem. Antônio Veneza entende que a cidade de Blumenau já deveria ter um novo modelo de segurança e adianta como seria a formação do sistema e a implantação da Guarda Municipal. Será implantada através de um concurso público. Nada impede que um agente da Guarda Municipal de Trânsito participe. Esse concurso público é elaborado pelo Executivo, onde os candidatos vão ter de 700 a 800 horas de aula em uma academia para que possa estar preparado para poder dar segurança à população, como utilizar uma arma e todo o procedimento legal conforme a legislação, para dar segurança à nossa gente. Comemorado amanhã, dia 25, o Dia do Imigrante. A data também marca os 190 anos da imigração alemã aqui no Brasil. E por isso a Fundação Cultural de Blumenau promove amanhã uma cerimônia pública em homenagem àqueles que dedicaram as suas vidas também à construção da nossa cidade. A programação acontece na Praça Cercírio Luz, a praça aqui do Biergarten, a partir das 10 horas da manhã. O projeto social Vila Encantos promove amanhã também um evento de graça com um show de jazz. A apresentação será do trio de Itajaí, Jazz & Loft, que se apresenta pela primeira vez aqui em Blumenau. O público ainda vai poder apreciar uma seleção de vinhos. A entrada é gratuita e o espetáculo começa às 8h30 da noite de amanhã na Associação da RACO, lá no bairro Vila Itopava. E agora vamos ver como fica o tempo aqui em Blumenau. Essa quinta-feira é marcada por tempo instável em Blumenau devido à presença de uma frente fria que se desloca por Santa Catarina. Esse sistema vem acompanhado de algumas trovoadas, de descargas possíveis, descargas elétricas e rajadas fortes e momentâneas de vento. O tempo permanece instável durante toda a quinta-feira, com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Devido à grande cobertura de nuvens, a temperatura não varia muito, sendo que a mínima prevista é entre 15 e 17 graus e a máxima ficando em torno dos 18, 20 graus. Como a gente pode acompanhar aqui pela imagem do satélite, essa frente fria já está se deslocando pelo estado do Rio Grande do Sul, avançando em direção ao estado de Santa Catarina, atingindo Blumenau, então, já desde o início do dia de hoje. É, Tassiana Weber, metodologista do Alerta Blue, com as informações do tempo. Em 1941, com a presença do interventor federal no estado, Nereu Ramos, foi festivamente inaugurado o aeroporto de Blumenau, no bairro Itopava Central, onde ele está até hoje. O aeroporto Quero Quero, como é popularmente conhecido, operou voos regulares até o final dos anos 80. Depois, com a modernização das frotas aéreas, não foi mais possível manter os voos regulares devido à limitação da pista. Hoje, o aeroporto atende apenas voos executivos e aeronaves de pequeno porte. No site da Câmara de Vereadores, você encontra mais informações aqui do Poder Legislativo Municipal. TVL Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa quinta para você e até a nossa próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri